O Via Justiça está de volta. Em pauta, a lei da palmada. Participam deste programa o juiz José Honório de Resende, substituto cooperador nas varas da infância e da juventude de Belo Horizonte e a psicóloga judicial Rosilene Miranda Barroso da Cruz. Vamos saber um pouco sobre a origem histórica da palmada no Brasil. A fonte é o livro História das Crianças no Brasil, da historiadora Meire Delpriori. O castigo físico em crianças foi introduzido pelos padres jesuítas no século XVI. A correção era considerada forma de amor. A visão era a do amor divino. Amar é castigar os erros e dar exemplo de vida correta. Na segunda metade do século XVIII, houve a introdução da palmatória nas chamadas aulas rechas. E os alunos podiam ser castigados também ajoelhando-se no milho. A palmatória foi símbolo de disciplina na educação na época do Brasil Colônia. Vamos ao debate sobre isso. Opinião da senhora psicóloga Rosilene. O pensador Michel Foucault, ele disse que o uso do castigo físico faz parte de um sistema de controle de uma sociedade investida de sentido da ordem e da lei. A senhora concorda com ele? Na realidade, o Foucault fala muito da docilização dos corpos, por meio dos castigos, por meio do controle absoluto, isso pudesse existir. Na realidade, não funciona assim com criança. O universo infantil é muito diferente do universo dos adultos. Então, não é o controle absoluto que vai conseguir implantar numa família um método educativo. Então, o início disso tudo seria, por exemplo, conhecer o universo infantil. As crianças são muito fáceis de se interessar pelo mundo, de se interessar pela conversa. A gente vê em muitos casos que chegam na vara cível, né? Casos que já chegaram aos extremos, de espancamento. E as crianças dizendo isso, assim, elas não entendem os motivos das punições, não entendem o motivo das palmadas e continuam agindo da mesma forma, só que não na presença do agressor. O agressor sai de casa, a criança começa a repetir aqueles comportamentos e muitas vezes com muito mais frequência, porque ela tem que aproveitar para agir de forma inadequada até o agressor voltar para casa. Juiz Honório, o senhor viu aí na origem histórica da palmada no século XVI. Nós estamos em 2010. Será que a palmada fez mesmo mal para os brasileiros? Bom, a ideia do controle total, isso vem do século XVIII, como uma forma de organizar e definir padrões de comportamento social. Quer dizer, acreditava-se, não é? Que na medida em que se define um determinado castigo, você modula a vontade da pessoa. A educação, ela não se atinge, essa educação, sem o desenvolvimento da pessoa. Como imaginar que nós vamos proporcionar algum desenvolvimento, o surgimento de habilidades, de competências, a preparação para a cidadania, na medida em que eu preciso usar de força. Eu crio, na verdade, pessoas submissas, que aceitam aquela violência, mas isso reflete na personalidade dela, com certeza. Não crio um sujeito de direitos. Esse é que é o ponto. Se a sociedade evolui no sentido de que há de se preservar a dignidade da pessoa, antes de tudo, a questão da dignidade envolve o respeito. Vamos ver agora o que diz a especialista em violência escolar, Débora Maciel Correia. Nós estamos vivendo hoje uma crise de autoridade muito grande na sociedade. E essa crise de autoridade, ela se manifesta nas escolas, principalmente, que é um assunto que eu estudo bastante. Os professores não conseguem mais algum tipo de relação com os alunos, sem que sejam questionados. As próprias instituições estão vivendo esse problema. Então, a família é o lugar onde essa crise de autoridade se apresenta primeiro. Acho que a gente precisa fortalecer a família, precisa explicar por campanhas, por outros métodos, como a família deve proceder com esses filhos, usando outras formas, dando repertórios para essas famílias, que não seja a violência, para depois, aí sim, a gente avançar para um controle legislativo nesse sentido. A entrevistada falou em crise de autoridade e a gente vê uma crise de paradigmas, principalmente na educação. Pergunta específica para o senhor, doutor José Honório. O senhor apanhou quando criança, adolescente? Sim. Na primeira infância, cinco, seis, sete anos de idade, eu nasci no interior e era um costume dos pais usar de castigos, usar de violência. Eu me lembro bem, eu venho de uma família, naquela época, era uma família numerosa, seis irmãos. Eu tinha uma irmã mais velha e minha mãe, quando entendia de castigar um ou outro, a minha irmã mais velha pegava os meus irmãos menores e saía correndo para levar para a casa da minha avó. Aí vinha minha avó e minha tia para socorrer quem estava apanhando. E meu pai, por exemplo, ele nunca falou alto comigo, ele nunca usou de nenhum tipo de violência, ele sempre usou o diálogo, ele sempre conversou comigo, moderadamente, e com o tempo, a minha mãe também abandonou qualquer prática de uso de agressão. Ela passou a usar o diálogo. Mas o fato do senhor ter apanhado fez do senhor uma pessoa diferente? Não, eu acredito que não. Na verdade, isso me causava medo, causava pânico. Eu tinha insegurança de ir até para casa à noite com medo de apanhar. Muitas vezes isso gera quantas são as situações de adolescentes que fogem de casa por conta de agressões dentro do lar. Antes, os pais podiam bater e não acontecia nada. Era o pátrio poder absoluto. Agora, com a nova lei, os pais, os integrantes da família ampliada, responsáveis ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou vigiar crianças e adolescentes que utilizarem castigo corporal ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou a qualquer outro pretexto, estarão sujeitos a medidas previstas nos artigos 129 e 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja o que dizem os artigos sobre as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Encaminhamento a Programa Oficial ou Comunitário de Proteção à Família Encaminhamento a Tratamento Psicológico ou Psiquiátrico Encaminhamento a Cursos ou Programas de Orientação Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado Advertência Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual imposto pelos pais ou responsável a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum Pela nova lei, este afastamento do agressor poderá acontecer também no caso de descumprimento reiterado das medidas propostas pelo artigo 129 Voltamos em seguida com o Via Justiça Tchau